A gente roubou um casaco. Prendeu uma jaqueta. A gente tá jogando pra curtir a história. Oh! E aí? A gente consegue ver pegada no chão, por que sim? Deve ser do grandalhão. Ah, que bom! O Seth precisou medir pra saber? Dá pra ativar a manivela pra entrar aqui? Não. Não. Puta! Meu maior inimigo desse jogo! De qualquer jogo que a gente sempre joga. As armadilhas. Nunca vi alguém cair tanto nesses negócios que nem eu, cara. Opa! Uh! Crossbow! Nossa senhora! Não dá! Opa! Que espaço! Não dá! Tá! Eu não posso fabricar o quê aqui? Calma! Vai ter que dar! L3. Organizar a maleta. Não vai! Não tá indo. Calma! Calma! Vamos fazer do... Ó. Tem queBlack! Pode faltar mais... Vai faltar vários espaços É porque eu tô economizando munição, né? Sim Eu sei que tá zoneado E que tem gente que tem toque com isso aqui, tá? Mas, cara, tá os... É o que ele deu pra fazer nesse momento Espera aí Cara, desculpa Bom Tô com uma cura só, não Cara, é real o caminho ao contrário do meu Exatamente, pelo meu contrário Ixi, lá vai de novo, vai aparecer o ser Não sei Mas é possível Cara, isso aqui é uma boss fight Isso é real uma boss fight Não Ah, sério? São três negócios Espera aí Isso Booyah Booyah Jura Mas ele vai começar a atirar nos bichos Nos bichos, de preferência Não, peraí Eu fiz isso pra abrir espaço Você tá vendo algum barulho lá de... Sim Ninguém à vista Esse cara vai levantar, né? Essas são do Luiz Ah, é que eles escaparam, né? Ah Meu Deus Tá bom Eu vou atacar alguém Ih Alô Opa 4, 2, 2 Anota aí, anota aí Anota aí Vamos anotar, peraí 4, 2, 2 1, 6, 2, 5 1, 6, 2, 5 É a frequência de rádio dele Ah Tá no Apple Esse aqui é tão desentível Eita Eu vou falando já que não dá Sabia que você ia me encontrar Esse é o meu trabalho Você já tá pronto pra me entregar o âmbar? Tem uma casa grande perto da vila Logo depois do amanhã Ah, é onde... Sim Eu sei Me encontra lá Vou estar te esperando Ah, é que agora é a parte que eles... Ih Nós vamos trombar todo mundo Olha lá Todo mundo assim Na boa Nossa O que é? Uma horda? Será? Corre Porque Senão vai dar ruim Eu sou um Salvador Tem uma bela sister aqui Nossa Tanto inimigo Ah Lógico Tem bastante punição Pode atirar nesse bloco aí A gente vai dar um sistema perto A gente precisa na verdade saber como que eu desativo aquilo Ah, esse cara roubou a jaqueta do Leon Acho que é esse cara aqui Acho que é esse cara aqui o da jaqueta então Ah Ah Tá É Aí que errou Temos um probleminha Ah Temos um problema um pouco maior agora Pois é Não tem cura Não tem cura Não tem cura Não tem cura A gente vai brincar de dança do circuito com ele Exatamente o que eu queria Tem uma granada que vamos ter que usar agora Ou não, né? Desculpa, mas vou passar Eu nem vi se a Bela Sister dropou alguma coisa, mas na dúvida foi Ih, já vai Ih, vai alucinar de novo Pacotou, né? Ó, Vitores Ah não Não sei quem é o sapatinho Eu acho que é o Wesker, né? Porque no fim das contas, talvez o Wesker Se não é o Wesker, bom, não sei se ele vai até lá ou não Parece o Wesker Deve ser o Wesker Pode ser? Acho que sim Ou era o Vitores mesmo, porque ela acordou na casa do Vitores Hum É O Wesker E ele já tirou o sangue dela porque ela tá contaminada, você percebeu Né? Nossa 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 Cuidado com as ameaças, Wesker Só termine isso Eu entro em contato Que carinhoso Aida, você tá bem? Tô te esperando antes, ainda vem pra cá, né? Voa Só tive um negócio pra resolver antes Já tô a caminho Entendi Então até mais Tchau Ó, vou falar que Guardar o tanto de munição que a gente guardou Não foi de todo ruim É Nossa, nós temos que chegar lá na casa da cabana Da vivenda dele Vamos ver nossos recursos Agora tá mais Agora tá mais Agora dá pra sair por aqui? O dog não tá lá Ih Save Agora começou esses granados Nossa Muito quase E aqui não era safe rule Errei Que bom É aqui Ah, estamos em combate Tem um flash Hã? Aí o outro Lá de trás Seguiu a gente Nossa Caraca Tem mais gente com eles Olha lá Nossa, não é que tem ele Tem muita gente Essa abafada no som É muito boa Essa abafada no som é muito boa É muito imersivo Muito imersivo Ooooooo Eu não tenho cura mais Eles vão morrer Eu jurei que eu tinha uma cura Têm mais um Têm mais um vivo, né? Rapaz Nossa, tinha uma galera, não é? Deixei os itens armados só pra você Meu outro freguês não sabe Pois é, mal sabe ele Que nós somos os dois freguês Moleco Olha lá, jaqueta Sete spynols Tem coisas Que o dinheiro não compra Nossa, sabia que você escolheria isso Boa escolha Eu sei que eu digo isso toda Cadê esse tesouro? Preciso mexer em tesouro Não lembro onde que é Pra entender? Hã? Aqui Bem-vinda estranha Um belo negócio Um bom trabalho Modestia Ah, tá Que tal experimentar uma arma nova estranha? Pode salvar a sua vida Um sprayzinho? Um sprayzinho Vamos ver aqui Melhor a maleta Vou dar um... Passar uma pistola Vou dar um... Passar uma pistola Vou dar um... Passar uma pistola Espingar Espingar O custo benefício é... Tudo seu Pode ser Quantos amuletos eu posso ter? Três Vou comprar o de bala de pistola também O que vai comprar? Tudo seu Estranha Melhor Tá bem Precavida Não Não Entrego Quando você tiver espaço Dele Toda a mercadoria Tá em excelente estado Viu, garoto? Boa Boas vindas Boas vindas Tem uma ótima seleção à venda aqui Estranha Impressionada É? Nossa técnica É assim mesmo Vou ficar de olho, hein? Bom, salvamos Sobrevivemos Né? Tenso Mas sobrevivemos Seguimos Pode ver que aqui a gente explorou tudo, né? Ah, não tem item novo Fechado A gente abriu mais aqui Não tem? Já foi Aqui tem o cara que sai do armário Sim Pegou o vermelho Ele já saiu faz tempo Ah, ele saiu quando o Leon estava aqui, né? Exatamente Fabricar 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 Parece que tem muita bola de pistola Nós vamos jogar de pistola Tem aquela arma verde ali em cima? Não, não tem mais Vamos Boa e velha escadinha É verdade, né? Porque essa parte da Da vila Já destruída Peraí, olha ali Onde? Não tem nada no No apoio de chave Aqui Não Se a gente vai chegar Eles vão estar sendo atacados pela Horda, né? Pois Que é a hora que ela encontra o Luis de novo Aqui a gente vai perguntar Eles vão estar acabando, acho, com a Horda, né? Aí vai isso Vou te acer picadinho Não vai Não vai me acer picadinho Nem vai me acer picadinho Save de novo Não dá pra entrar na save de novo Olha a picadinho Não posso, não tem nada Vamos romper em pedazos Aí vai isso Aí vai isso Começaram os caras da dinamite Oh, Eida Cadê o seu negócio de Sai voando a hora que ajudaria Oh Vamos virar picadinho Aí vai isso Olha só Tio, em cima do telhado Tô nem aí Eu vou rodar aquele tipo aqui Até porque eles se matam também Boa tio Foi bem Boa mira Aí vai essa Onde estás? Tem tesouro aqui ou não? Não Não, é só um bait Pra eu me perder O legal é que o tio da bomba Tá limpando o campo pra mim Shotgun Flecha Oh Caraca, ele entra e entra De novo não Aqui, pensa rápido Eu juro que você não tinha morrido, tia Impressionante Olha lá Nossa, você é popular Você é popular Eita É porque tava chovendo muito, né? Nessa hora Cadê o ganchinho? Vocês tão ganhinho É, o ganchinho que salva Ah, o El Gigante Nós vamos enfrentar o El Gigante pra eles não enfrentarem, quer apostar? Pois é Pois é Olha lá Isso foi bom pra nós Foi mal garotão Você não pode Não, eu vou ali atrás já Ainda tem um Tudor aí Vai esse ou um homem? É, tipo, todos os caras que estavam embaixo eram pra eu ter matado então É, aparentemente É É, é ele Espera muito não, porque senão... Mas vai ter que descer. Ah! Vai ter que caçar os recursos lá em baixo. Belecou um monte de gente aí no chão. Ah, isso é. E ele? Errou. Tá louco. Mentira! Ah! Tá morrendo, não tem cura nenhuma. Nossa! Tô morrendo pisoteadas. Vamos de novo. A brisa! 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 O que é isso? A pistola vai ser ruim. É difícil acertar, sacaia demais. Caraca, nós passamos no sovaco dele. Ele pode pegar a gente no ar. Nossa! Acho que a gente não agarrou de novo. Tem o spray aí. Apertar, apertar, mano. Desce aí! Não dá pra descer! Eu acho que eu podia ter pulado nas costas dele, que nem o Guilherme faz. Acho que eu não vi ele. Não dá pra descer! Qualquer lugar aí! Vamos! Vamos! Estamos sem bala! Não faz isso! Simplesmente estamos sem bala! Foda! Vai cair! Uh! Isso foi bom! Vamos! 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 Eu tô perfeita isso aquela onda. Tá bom, né? Nossa, filho, por favor! Morre logo! Acabou já a munição. Acabou tudo que ele tinha. Não temos mais recursos. Não tem. Só pra não falar que não tem. Tem pistola. E traidor. Tá pronto. Vai remessar as coisas demais. Nossa senhora! Não tem... Ah! Ah, jogou tudo. Parabéns. Cai, por favor! Cai, mano! Opa! Tô vendo a munição do outro lado do mundo. É? Acho que o jogo tá dando munição possível que a gente não tem mais. Tá. Tem outro ali. Nossa, tá surgindo várias. É, o jogo percebeu, né? Que vai faltar dano. No jogo, não tem como. Não tem como. Aí... Opa! Vai! Opa! 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 Cara, por favor. Fala que agora vai. Não é possível, mas vai sair em tudo, cara. Nossa! Talvez vocês tenham visto que está na frente da nossa câmera, mas apareceu o Mata Gigantes aqui. Caraca! Que difícil. Bom, também paramos bem na hora. Agora fica no chão. Bons sonhos. Hum, sweet dreams. Então tá, né? Aí é a hora que eles se encontram logo depois da parte que a gente defende a cabana. Hum. 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 A gente acabou terminando na hora que a gente tinha pensado em terminar. Eu acredito que a próxima parte vai ser ela encontrando o Leon, né? Provavelmente. Porque é a hora que o Leon vai pro castelo com a Ashley. E logo no começo do castelo ela encontra o Leon. Deve ser o começo do próximo capítulo. Muito pra lá, vamos ver. E aí Bom, terminamos mais um. Um. Nós sonhos. Um. Um. Erulating şekadilla. Uma grandeこちら. Um. Um. Obrigado.